Eu não nasci gay Eu fui de Wilson em casamento E o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe E disse, ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda sou moça E não quero sentir dor Me trate como uma menina Fazer lima, por favor Parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai A Wilson vai Esfrega a mala na minha cara Vai pra frente, vai pra trás Pra malona eu dei um gripe Muita lei, quase eu comido A Wilson vai A Wilson vai Eu não nasci gay A culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson Pra ser capataz Eu vi o bófio tomar banho E o tamanho da sua mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay E assumi A arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu Wilson em casamento E o jumento aceitou A lã de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe E disse, ei Vai devagar a uma